Senegal, o Conselho Constitucional anulou na quinta-feira o adiamento das eleições presidenciais de 25 de fevereiro, justificando que não estava em conformidade com a Constituição. Vários opositores ao governo foram libertados da prisão no meio de uma crise política que assolou o país desde que o presidente Maxal e o Parlamento adiaram as eleições presidenciais. Em Egipto, segundo fontes citadas pela Reuters, autoridades estão a preparar-se para o caso de um êxito desencadeado pela ofensiva israelita em Rafah. O Egipto negou estar a fazer tais preparativos. República Democrática do Congo, mais de um mês após as piores inundações dos últimos 60 anos, milhares de pessoas continuam sem casas. Zimbábue, o governo afirmou que irá tomar medidas drásticas para estabilizar a sua moeda na sequência da queda verificada desde o ano passado. Música Música Música